Olá pessoal, nós voltamos com mais um vídeo Nossa, parece que a tosse não fala A tosse não fala Nossa, será que ele dorme rápido? Pra ele descansar, será que é rápido? Ele tá dormindo Olha aqui Será que é por isso que ele não dorme? Eu tô dormindo Eu apertei aqui Eu tô dormindo 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 Tchau, tchau. 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 E o cacto vai lá Você não está nem prestando atenção Liz, presta atenção O que você está fazendo? Vai Onde está o outro milho? Basta esses aqui Que você não apertou ainda E o que você está fazendo? Dois O que você está fazendo? 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 Vamos lá. Vamos lá. Corre, cabalinho. Corre, cabalinho. Corre, corre. Tenho! Ainda não nasceu. Ainda não apareceu nenhum. Ainda não apareceu na flor de mel. Eu vou colocar no final. Você vai colocar outro? Não cheguei nada. Eu acho que ele está muito espelho. Eu acho que ele está muito espelho. Eu acho que não está para pegar. Essa a gente já pegou. Volta o passarinho. Você quer ir? Para deixar ele e esperar. Estou na hora de ir embora, cavalinha. Estou na hora de ir embora. Vamos para sua casa agora, cavalinha. Não, eu quero ir brincar. Eu quero ir brincar. Não, eu quero ir brincar. Como é que ele ronca alto? Nossa! Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.